Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo Diálogos em Produção Cultural, evento realizado pelos alunos de Produção Cultural do quarto período do IFRN. Vamos começar um debate sobre a atuação do produtor cultural do Rio Grande do Norte, convidando o José Nilson Tavares, antropólogo produtoral, membro da Comissão Normativa do Programa Municipal de Incentivos Fiscais de João Maranhão, consultor do SADAI, para área cultural, professor da Fundação José Augusto e consultor analista do projeto de elaboração dos planos estaduais de cultura do MIC, UFSC, atua nas áreas de gestão cultural, políticas públicas, empreendedorismo e projetos culturais. Seja bem-vindo, José Nilson. Vamos chamar Isabel Dantes, professora de Arte e Antropologia no IFRN, licenciada em Educação Artística com Aabilitação em Artes Cênicas pela UFRN, especialista em Artes Cênicas pela UFP, Mestre e Doutora em Cientes Sociais pela UFRN. Deservou em pesquisas sobre a temática da relação entre alimentação, cultura e sociedade. de 2007 a 2008, participou como pesquisadora do inventário das referências culturais da região do Ceridó-Portiguar, projeto desenvolvido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura. Atualmente, realiza o projeto de pesquisa do ceridóense em patrimônio cultural ambiental, aprovado pela FAPERN e CNPQ. Seja bem-vinda, professora Marisa Bel. Vamos iniciar agora o debate. Vocês podem decidir quem vai começar primeiro. vocês terão 20 minutos para a apresentação do assunto proposto. Fique à vontade. Gente, boa noite. Eu espero que esteja tudo sendo documentado, que é para passar para o pessoal também. Isso é muito importante. E, mais uma vez aqui, quero agradecer muito a oportunidade, eu sou fã dessas atividades, apesar de, infelizmente, não poder comparecer sempre a todas elas. Mas a gente acompanha e sabe aonde existe e coloca como referência mesmo já o que está sendo produzido aqui, o que está sendo pensado e feito aqui. Eu acho que esse legado vai ser sentido na prática, já não muito de distante. Esses processos todos de formação, capacitação. Bom, eu vim preparado para um debate, então eu me protifiquei a não fazer nenhuma apresentação formal. Eu vou só passar uma síntese da minha experiência enquanto fator cultural, porque me falaram até que a gente iria falar para as turmas de produção cultural, né? Eu acho isso importante. É uma profissão que, na prática, a gente está sentindo agora exatamente como é que ela se desenrola, como é o processo profissional dela. A legitimação dela está sendo dada a partir das demandas, desses novos paradigmas, que a cultura está tendo que dar respostas, os artistas, a cadeia produtiva como um todo. E aí agora a gente começa a sentir, sim, que existimos enquanto intermediário, produtor mesmo, né? É ator social, profissional desses processos todos. E quais processos? O primeiro é a mudança gradativa de um paradigma de umas décadas para cá. A gente sempre cita isso, mas é importante. Acho que é um paradigma que foi colocado como uma política cultural de Estado por um determinado governo, mas que é interessante observar que foi colocado de cima para baixo como uma proposta de política pública nacional. A União, o Ministério da Cultura, bebeu na fonte de diversos teóricos dessas novas configurações e fez valer alguns princípios básicos acordados em cartas, todas essas movimentações para sistematizar esses novos processos referenciais que temos hoje nas sociedades do mundo. E aí, a partir das cartas, acordos internacionais de proteção à diversidade, tudo isso, conferências, tudo isso foi se configurando um modelo, um método que poderia contribuir, sim, para a valorização da diversidade cultural e o acesso à cultura, ou seja, à democratização, de fato, da cultura do nosso país. Isso, teoricamente, é fantástico, mas, na prática, exige que se respeite o processo histórico, seja ele arriscado ou não em relação aos cronogramas dessas novas referências econômicas, e exigências, porque tudo isso também não passa de exigências também, desses processos de negócios, da superestrutura toda, a política econômica que a gente sabe que tem realmente no mundo. E aí, o Brasil entrou em cena, o Brasil precisa qualificar a sua população para dar respostas a esses paradigmas de desenvolvimento, esses paradigmas econômicos também, e a cultura, graças a Deus, está sendo enxergada agora como um ativo de desenvolvimento. Mas o objetivo de desenvolvimento é esse, né? É que, com toda essa pós-modernidade, eu estava até olhando aqui no cordel, que acabaram de lançar, bem interessante, essa fragmentação e essa plastificação do humano, em função dessa iminência, como é que se diz, legitimação do capital, né? A gente já sabe, nós vamos entrar aqui em questões tão sociológicas, necessita, sim, que dá conta de todos esses processos de inserção do país no conceito de nação pós-moderna que se tem hoje toda. Eu estou botando uns conceitos no meio que podem até ficar um pouquinho atrapalhados. O que eu quero dizer é que nada está solto, certo? Tudo está integrado com necessidades maiores, com pactos políticos maiores, com demandas econômicas, e isso tem o seu lado bom e o seu lado um tanto quanto negativo também, como todas as coisas. E aí o lado bom é que a gente tem a oportunidade de se qualificar para o modelo de desenvolvimento que se encontra posto aí no mundo, né? De algumas nações. O lado negativo é que esse modelo vem com contrapartidas assim pesadas também, que são sublimadas, politicamente a gente não sabe bem o que é que tem por trás. Mas, voltando para o lado positivo da coisa, quando circula um pouco mais forte a economia, principalmente a interna, como a gente percebe que melhorou um pouco em relação à perspectiva cotidiana do brasileiro, os índices que estão aí, né? De inclusão social, de fortalecimento da moeda, que isso proporcionou um bocado de coisa interessante aí. nós conseguimos parar de pensar na sobrevivência do amanhã, só, unicamente, e começamos a ter tempo para pensar em outras coisas. E ter tempo, realmente, para valorizar outras coisas, e até, entre aspas, acessar, consumir, realmente, outras coisas. E a cultura está aí, a produção artística está aí, os prêmios culturais estão aí, o capital simbólico de identidades, que essa diversidade cultural toda, essas diferenças regionais que temos, desses saberes, desses fazeres, desses produtos culturais como um todo também, possibilita que hoje a população comece a ter mais acesso algumas coisas que, em décadas passadas, não teríamos. Obviamente, contribuiu para isso também, todo esse acesso de comunicação dessas novas mídias, que a gente sempre lembra, eu sempre gosto de incluir aí os processos históricos, para a gente entender que isso tudo é uma construção. Mas, aí, a produção cultural ganha o status, agora, o artista precisa ser convidado a se profissionalizar para poder estar dentro desse processo, de maneira mais organizada, sistematizada, e aí o produtor cultural entra aí como uma figura fundamental, um profissional fundamental, porque vai fazer a intermediação, ou vai assumir funções específicas, que podem resultar em um melhor grau de profissionalismo para a arte e a cultura que é produzida por essa cadeia inteira. Agora, tudo isso está posto aí há algum tempo, e, infelizmente, o processo de assimilação desses conteúdos todos não se dá de uma hora para a outra. Então, de repente, o artista tem um, como qualquer outra pessoa, diga-se de passagem, inclusive em outras profissões, tem agora que dá conta de uma complexidade de assuntos, complexidades técnicas, e ele é convidado a tomar conta da carreira dele agora, até como um empreendedor, ou alguém que tem que fazer valer a sua sustentabilidade. E aí o retorno teria que vir dessa sua produção. E tudo isso para ele é novo. Eu digo ele, entre aspas, realidade nossa. Vou fazer um recorte aqui, tá, gente? Porque existe todo tipo de inclusão aí desses processos em diferentes mercados, em diferentes lugares também. Então, assim, mas, mais proximamente, esse artista é convidado realmente a pensar, estudar, se capacitar, assumir o seu produto, pensar nesse produto, conquistar as pessoas para que as pessoas queiram realmente esse produto. E, principalmente, observar como produto é aquilo que ele nem vê como produto. E aí também a diferenciar bens simbólicos de um produto, mas produto, objeto de consumo, o que é isso tudo. E é tudo colocado como se fosse uma imposição mercadológica, e ele também tem que entender o que é mercado. E temos o mercado, e o que é isso? E, no meio disso, tem as crises ideológicas, existenciais, esse processo todo que é gerado também, já há muito tempo, da falta de valorização do seu trabalho, de falta de acesso ao que ele produz, de falta de oportunidade e de recursos. Mesmo que os recursos tenham melhorado, só, ao meu ver, isso é uma opinião minha, ainda por uma via, que são os editais e as leis, dessa parceria público e privada, mas hoje sinaliza uma perspectiva, assim, bem diferente das outras. Isso é um dado bem positivo. Eu considero a realidade atual bem mais positiva do que antes, apesar de respeitar a questão do processo, mas a realidade de hoje é bem melhor, sinceramente. Exige um pouco mais de disciplina, né, desse profissional. Exige um diálogo mais aprimorado e mais profissional também desses artistas com esses novos atores profissionais, no caso, um produtor cultural, um agente, sei lá o que for, é apresentado a ele. E exige muita responsabilidade com aquele que se faz. Não dá para brincar mais. Mas é muito complicado. Parece que o setor cultural está entrando no processo também de um pouquinho de competitividade. Ou seja, continua um funil, continua tendo que pensar realmente na sobrevivência, mas hoje quem se capacita, quem tem acesso às informações e a um determinado conhecimento mais segmentado, consegue encontrar estratégias um pouco mais diferenciadas, porque elas são postas aí em construção e crescendo cada vez mais. O apoio está vindo de empresas que estão querendo fazer pactos a partir do marketing cultural e o social, o sociocultural. E aí o poder público está sinalizando para uma organização por meio de concursos. É tudo parte agora desses editais, que na verdade são concursos, são modelos de distribuição de recursos. Acredito que ainda vai demorar mais um pouco para se trocar isto. Agora já estamos conseguindo a criação de fundos, que vai dar uma proteção maior àqueles bens culturais que não têm aquele perfil competitivo de um mercado. Então esses fundos, eles podem amparar esses setores. Esses fundos têm que fazer parte de uma política cultural, então nós estamos pensando em políticas de Estado para a cultura. Nós temos um plano nacional de cultura que eu nunca esqueço de citar, porque é uma lei aprovada no Congresso. Até 2018, os governos têm que cumprir as diretrizes que foram discutidas em duas conferências nacionais e essas diretrizes vão sinalizar o caminho para a formação dessas políticas públicas. E para que ela não seja mais uma lei morta nesse país, é necessário que a gente popularize isso, que a gente explica o que é isso. Paralelo a isso, dentro desse plano, temos um método de gestão que é o Sistema Nacional de Cultura, que está em curso para aprovação no Congresso, que exige toda uma organização do poder público para que pense e planeje os investimentos para a cultura, e faça realmente valer esse paradigma maior que eu estava citando no início, que é o da democratização, ou seja, o acesso ao direito à cultura, que a população realmente tenha condições de ter acesso a tudo isso, e aí fazer suas opções, suas escolhas, formar seu gosto, suas estéticas, etc., 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 com mais liberdade e mais diversidade. Então, eu chamo a atenção para esse contexto histórico sempre, que eu acho ele muito importante, é uma coisa que vai nortear realmente essa trajetória do profissional na área de produção cultural, e a partir dessa formação, desse conhecimento, que ele tem que ir atrás, ele vai ganhando mais segurança para atuar, e ele vai tentando até, como é que se diz, colaborar de maneira mais efetiva e mais profissional com esse setor. O setor precisa de profissionalismo, infelizmente, é a palavra-chave, profissionalismo, tá? A gente precisa entender que tem uma sociedade inteira aí, o artista precisa se comunicar com esta sociedade, também, precisa valer também o respeito, tá? Essa diversidade popular, ou erupita, seja lá o que for, que esteja posta aí nesse cotidiano todo, e não esquecer nunca que quem vai, cada vez mais, legitimar aquilo que ele está fazendo é a população, tá certo? É a sua clientela, de fato. e em relação ao seu setor, ele faz parte, integrado, que a gente chama de uma cadeia produtiva, que é composta desses artistas, e de tudo, tudo que envolve a sua produção, então, é interessante que ele não fique solto, que ele não fique fragmentado, que ele se conecte cada vez mais, usando essas palavras bem mais adequadas hoje, e que entenda, de uma vez por toda, que é um caminho sem volta, como qualquer outra profissão, tá certo? Qualquer profissão que você for assumir, vai exigir que você se qualifique, vai exigir diferentes graus de complexidade, diferentes graus de formação também, e aí você vai ter que cumprir isso, até para que esse resultado final realmente gere benefícios bem maiores do que aqueles que, equivocadamente, algumas pessoas acham que a cultura não precisa. Cada vez mais, a cultura precisa, sim, se estabelecer como um setor, como um segmento forte, um ativo, de fato, de desenvolvimento, que interfere, que transforma, e que gera realmente todas essas transformações também de percepções, de percepção crítica, para a sociedade como um todo. Tá bom? Eu acho que a gente está num bom caminho, a cidade está melhorando cada vez mais em relação a essas oportunidades, e eu quero só, para finalizar, que a gente vai estar respondendo perguntas aqui, dizer que estamos, na minha opinião, estamos um pouquinho tentando escapar de algumas crises visíveis, algumas crises políticas, alguma falta, realmente, de compromisso sério por parte dos poderes constituídos que estão aí, representados, e, em época de crise, é bom que a gente aproveite para refletir e encontrar alternativas mais inteligentes para a gente começar a contrapôs esses sistemas que existem, tá bom? Com boas ideias e soluções criativas, e que elas sejam amarradas juridicamente para a gente realmente fazer valer essas mudanças, tá bom? Muito obrigado, eu acho que era isso que eu queria introduzir um pouquinho. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite, né, aos alunos de produção cultural, em nome de José M., que foi quem fez o convite, insistiu, na verdade, né, eu fico bastante sem jeito, né, de estar aqui, porque eu estou vivendo um produtor cultural para falar de produção cultural, não sou produtora cultural, e apenas sou uma professora que trabalha, né, com cultura, com, também com arte, especialmente, mas, diferente de José Milton, eu fiz um esquema, porque todo mundo já me conhece aqui, sabe que eu falo muito, e eu queria seguir meu esquema, eu já vou ficar meio perdida, né, porque eu quero pegar o final da fala de José Milton para problematizar um pouquinho aqui a formação do produtor cultural, né, estou bastante preocupada porque estou ministrando aula nisso. Então, a minha conversa aqui, né, com vocês, é muito para discutir o papel do produtor cultural nas políticas, esse papel desse produtor nas políticas de fomento aos processos de criação de bens culturais, pensando esses criadores, como, por exemplo, a população nas suas diversas, seus diversos segmentos, como potencialmente criadores capazes de criar alguma coisa e não meramente receptores desses bens culturais. Então, a ideia é pensar um pouquinho que papel o produtor cultural tem para pensar esses processos de criação da cultura. e aí eu vou dizer por que eu estou preocupada com isso, né, quer dizer, eu estou aqui partindo do pressuposto de que o produtor cultural é uma gente que está apto para atuar em diversos contextos, com políticas, programas, projetos, né, voltados para a formação de públicos, plateias e também para a criação, né, projetos que vão estar preocupados com criação e processos até de transformações dos bens culturais. Contudo, né, isso é importante, o que temos observado no contexto brasileiro, em especial no Rio Grande do Norte, vamos falar um pouco mais daqui, enxergamos um pouquinho mais, é que as políticas públicas e privadas, eu concordo que o campo é bem mais fértil hoje, né, José Milton, eu acho, do que há 10 anos, há 15 anos, não, né, e eu acho que os editais enquanto instrumentos de acesso, eles são importantes, né, mas eu vejo o seguinte, que nesse contexto, quer dizer, as políticas públicas e privadas dispostas, né, no mercado, para o campo da cultura, terminam por privilegiar muitos momentos de apreciação, né, que é o consumo, a difusão ou distribuição ou preservação dos bens culturais e menos os processos de criação. Eu tenho dado uma olhada nesses dias, né, nos editais que estão abertos aí, a maioria transita sobre as questões de apreciação ou difusão dos bens culturais. Então, os editais estão abertos para você, né, tomar esses produtos que estão aí e divulgar, difundir junto aos públicos, né, e menos editais, muito poucos, assim, é uma escassez enorme que provir de editais que pensam os processos de criação. Como? É quase, eu tenho uma coisa aqui, né, quer dizer, na verdade, o que nós estamos, há uma carência muito grande, né, de projetos que ensinem e orientem as pessoas a criarem, a criarem coisas, a criarem bens culturais, sejam artísticos, sejam em que área for da cultura, não necessariamente só no campo da arte. Então, quando isso, e aí eu vejo o seguinte, quando isso acontece, quando há projetos nessa perspectiva, é para os grupos já formados, há vários projetos nessa perspectiva, né, geralmente quem não tem experiência, né, não consegue aprovar um projeto. Se você manda um projeto para a arte visual, se você não tem um currículo na área de arte visual, você já dançou. Então, vamos lá, tem um sistema de avaliadores, de curadores, de críticos, né, que vão julgar realmente se você tem capacidade para executar o tal projeto. E essa, a gente fala do pré-esposa que essa capacidade é um processo que tem que ser trabalhado e desenvolvido. Os indivíduos não nascem assim e de um ano para o outro eles não podem se tornarem, cineastas, é preciso que seja trabalhado esse processo. Então, há uma ênfase muito grande, é para, eu estou pensando assim que por trás desse processo, eu comecei um pouco a refletir sobre isso, pode ser o que eu estou dizendo aqui, eu não só estou pronta para apanhar, né, mas para ser xingada eu estou, não me preocupo com isso. É que eu vejo que por trás disso há um reforço, há uma ideia de que nos sistemas que nós vivemos há sempre alguém para fazer e alguém para consumir. E aí a população em geral não é a escolhida para fazer, é a escolhida para consumir. esse é um problema, isso mesmo diante desses inúmeros detalhes que estão aí, na verdade os processos de criação ficam sempre a cargo de grupos especializados. Se eu estiver errado, vocês depois podem meter o pau aí. Como acontece, por exemplo, com a arte. É sempre quem que consegue aprovar os projetos são os grupos que já estão formalizados. Eu não estou dizendo que não tem grupo sendo formado, mas assim, eu estou preocupada com o processo de criação, porque eu entendo que a população é potencialmente capaz de criar, de construir objetos. Então, minha preocupação. E aí voltando, são sempre os artistas, eu diria até que para não esquecermos dos nossos orientadores, neomarxistas, são sempre os artistas, os intelectuais orgânicos, como dizia muito bem o Grant, aqueles que são legitimados por essas políticas para levar ou criar bens artísticos para o resto da população. Ou são grupos de produtores culturais que vão pensar políticas de acesso à arte para um tipo de público visto como carente de arte, de cultura e de arte em especial. aí nesse caso não são quando esses artistas são chamados para produzir esses bens e levar para essa população que é carente, depois eu vou retomar essa questão, nesse caso não são as criações dessa população ou seus anseios ou princípios que norteiam essas propostas. Na verdade, mas são os desejos ou melhor, as concepções de cultura de uma forma mais ampla, mais antropológica em especial da arte, desses profissionais, o que prevalece no momento de pensar ou gestar esses bens culturais ou essas políticas. Então nunca é o anseio, nunca os artistas ou os grupos estão indo lá junto à população e perguntando para eles. Então são as visões que essas pessoas têm sobre o seu mundo e sobre o mundo do outro que passa nesses projetos. então um campo mais amplo, se a gente está pensando isso no campo da arte, isso já é problemático, mas se a gente ampliar isso com um campo mais amplo, para ampliar isso mais, a situação é pior, pois os projetos que contemplam a diversidade cultural das populações e seus modos particulares de criação cultural dão contraentes ao momento de criação. Aí vou mexer um pouquinho mais, eu falei que eu vinha provocar aqui. Nesses projetos, nessas políticas ou nos editais há, por exemplo, o foco, que vocês verifiquem meus editais para perto, o foco é muito grande em torno da preservação de bens culturais tradicionais, os dívidos patrimônios culturais, reconhecidos às vezes nem ainda pela população, mas já reconhecidos por os intelectuais, como nós estamos pensando, a cultura. Tivo como aquilo que somente e verdadeiramente representa a intensidade de determinados grupos. Esse é um problema grande que a gente precisa pensar quem trabalha, seja produtor cultural, seja artista, seja professor, que está trabalhando com a cultura, tem que pensar isso. Porque nós elegemos essas regras, esses valores e queremos que eles permaneçam. Então, nessas políticas nós precisamos preservar esses bens porque somente eles e verdadeiramente eles é que representam a indentidade. Então, os outros bens nós estamos rascados porque estão dizendo para eles que nós não temos vínculos com o passado, então nós não temos o que contar. O que nós vamos contar para adiante? Porque não estamos fazendo nada, porque o que nós fazemos não é importante. Então, a nosso ver, isso tudo, essas posturas, essas problemáticas, essa ênfase no processo de produção, de apreciação, de difusão, distribuição e menos no processo, a meu ver, isso é decorrente de entendimentos bastante problemáticos que precisam ser repensados pelos produtores culturais e até pelos ativistas dos movimentos culturais, de liberdade de criação, que hoje a gente tem muita gente levantando essas bandeiras. Então, eu vou levantar aqui três pontos que, a meu ver, são importantes para pensar essa relação entre o produtor cultural e o termo de chá, que é, por exemplo, primeiro, são mudanças nos paradigmas sobre o termo cultura e sobre os processos de criação. Não vou dar aula aqui sobre cultura, não. Mas todos, quem já foi meu aluno, eu acho que já eu provoco muito essas discussões, então acho que é preciso pensar um pouco mais. Segundo, é preciso, eu acho que é o gê da implementação de políticas voltadas para o processo de criação que promovam diálogos entre as diversas formas de criação cultural ou culturais, tipo, o que nós chamamos de uma produção mais popular, uma produção mais midiática ou de massa, um nome já desgastado no contexto, parece que não cabe mais, não fala mais da complexidade do que é produzido pelas mídias hoje. e uma produção mais vitizada, mais erudida. Então, ao invés da gente pensar, eu acho que a gente precisa ampliar políticas que pensem esse diálogo entre essas diversas formas de produção, mas um, e não necessariamente, um antagonismo entre elas. Nós temos pensado muito o antagonismo entre cultura popular e cultura de massa, cultura popular, às vezes, o menos, nós pensamos antagonizamos menos quando se trata dessa relação cultura popular e cultura erudida, mas entre cultura popular e cultura de massa ou midiática, há um antagonismo. Então, vou retomar isso só para no final. E outro ponto é pensar os grupos sociais dos sujeitos como potencialmente criadores indiferentes de tratados de bens culturais, tradicionais ou novos. para que a gente não encorra no erro de achar que só os povos, as populações antigas produziam muito bem. Tudo que elas produziam era muito bom, o que nós produzimos não presta. Então, é um pouco para pensar. Aí, dentro desses pontos, eu queria trazer umas coisas para a gente refletir. Isso aqui é para a gente pensar, para o debate. Eu acho que é preciso. Por que é importante ampliar essa visão restrita de cultura que prevalece no campo intelectual e entre os agentes culturais, produtores, gestores, pessoal que trabalha na área do entretenimento? Porque, a partir, essa ideia restrita de cultura, ela termina por atribuir a visão de que a população é geralmente vista como carente de cultura, como eu coloquei anteriormente. Portanto, receptora potencial de cultura do outro e muito pouco criadora de cultura. Então, o que se espera de um produtor cultural é que ele tem uma visão ampla, crítica, reflexiva sobre esses conceitos ao invés de uma visão romântica, engessada, seja ela teórica ou seja mesmo no senso comum. A gente tem engessado muito essas visões. Então, é preciso ampliar um pouco mais esses conceitos para poder a gente sair desse espaço de que um grupo, a população mais assistida ou socioeconomicamente melhor posicionada no sistema social, ela é, vamos dizer, detentora de maior conhecimento e, evidentemente, mais propícia aos processos de criação, enquanto a outra precisa receber. um exemplo disso dessa visão restrita é que há um entendimento partindo dessa percepção de que a cultura e aí também passa por essa visão de que é muito estreita de pensar a cultura apenas com a dimensão do campo da arte ou então com a dimensão de práticas tradicionais. A gente ou aponta para um campo ou para outro. é a sua ou é 98 ou é 80 ou é 90 ou você diz que cultura é arte e aí tem que ser coisa boa que você tomou como aquilo melhor ou então cultura é aquilo que representa as práticas tradicionais de uma população ou de um povo. Então há um entendimento dessa visão estreita ou restrita de cultura de que a cultura popular e a cultura de massa ou que o Zé Pop como era chique no passado são antagônicas. A primeira é vista de forma muito positiva. Quando se fala de cultura popular todo mundo apla. Tudo é muito bacana. É uma positividade claro evidente que tem a questão do uso mesmo do valor de uso atribuído do qual fala muito bem o Valde Beja que vocês até já estudaram porque são produtos produzidos pelo povo e consumidos por ele mesmo. É diferente do valor de uso de uma produção mais midiática que é produzida por um segmento para outro segmento. Tudo bem tem essa positividade mas essa visão restrita de cultura para não dizer às vezes estreita ela termina por supervalorizar a produção popular eu não estou nem eu não quero discutir a discussão não queria passar aqui pela questão mais dessa produção mais elitizada é uma outra discussão eu estou querendo pensar um pouco mais as práticas mais populares e a outra forma é bem negativa que vem da cultura midiática a gente sempre vê de forma muito negativa isso é uma coisa para todos então na verdade já dizia o nosso velho Teixeira Coelho um antropólogo que pensou muito bem essa questão das políticas culturais na década de 80 para 90 90 ele atua muito nessa perspectiva e ele não como diz o Teixeira Coelho ao invés da cultura de massa ser antagônica da cultura popular elas são complementares a gente precisa parar para pensar nessa coisa porque muitas vezes é a cultura popular que nós que aqui eu tenho uma ideia para mim eu não tenho um problemático mas eu estou pensando cultura popular como aquilo que é produzido pelo povo com a certa independência do poder público ou então privado isso é que eu estou são as produções nesse sentido necessariamente não é aquilo que tem menor valor mas é aquilo que é e aí elas são complementares porque as culturas populares elas inspiram muitas produções da cultura ideática é na cultura popular que a mídia vai buscar inspiração e aí a gente antagoniza isso como é que pode? por exemplo usar a finca a finca né usar a finca da vida são inspirados na cultura do povo ou por enfim os infincas da vida são por mais problemáticos que nós queiramos pensá-los eles são inspirados e são elementos inspirados da cultura do povo por que agora a gente diz que a cultura mediática não presta? é um ponto para a gente pensar que essas áreas são complementares então só para o tempo inteiro elas estão aliás tem uma coisa que é importante também mas eu vou puxar depois eu digo isso um pouquinho se der tempo mas assim isso então dizer que uma é antagônica da outra não é suficiente para dizer que uma é melhor do que a outra pelo contrário há um outro fato a ser considerado o que normalmente não se costuma discutir que é esse que é problemático é que nem sempre as práticas de culturas populares questionam valores estabelecidos normalmente muitas vezes eles reafirmam valores estabelecidos justamente entre aqueles que nós contestamos que nós gostaríamos entendeu que fossem varridos da sociedade e estamos lá levantando a bandeira para lhe acender tudo que tem nome de popular isso é bacana então é preciso entender que as práticas populares e suas imagens são fontes de inspiração de outras produções culturais e que inclusive as contemporâneas se a gente nega isso a gente termina um prontâneo da vida contemporânea esses momentos de criação porque é dessa vida contemporânea da vida cotidiana que os artistas tanto de uma produção como de outra no segmento de outro estão se inspirando para produzir por isso que deixa eu ver um pouquinho aqui para não ver o tempo acho que já está acabando para isso então é preciso pensar esses diálogos críticos falo 5 minutos produtivos entre as diversas formas de criação seja elas populares nem viadas também é preciso vencer preconceito contra as novas formas de cultura as novas formas de ser na sociedade atual pois as ideologias não transitam somente nas culturas populares mas sobretudo nas formas ou nas culturas midiáticas as ideologias transitam sobretudo nas culturas populares entendeu muitas vezes e a gente precisa refletir sobre isso um outro porque um com outro componente que é importante para pensar isso é de fato para pensar uma forma cultural mais adequada ou uma prática cultural quais seriam as práticas culturais que de fato contribuiriam para um processo transformativo para mudanças sociais quer dizer é preciso que a gente pense que seriam formas que vão pôr em discussão elementos que vão recusar o estabelecido que vão contestar o que está estabelecido que vão negar o que está estabelecido e que não se encaixa mais no mundo atual então e aí muitas vezes essas criações essas criações que a gente tanto enaltece elas terminam por reforçar esse tipo de coisa e muitas vezes não estou fazendo apologia às culturas de massa aqui midiáticas mas quero lembrar que muitas vezes essas criações dessa cultura desses segmentos elas subvertem os valores estabelecidos são inúmeros os exemplos nem vai dar tempo eu dizer porque eu já ia puxar por aqui tem muita coisa ligada ao campo da moda ao estilo de vida à arte que produzindo dentro desse contexto que nós estamos chamando de midiático que estão subvertendo a ordem estabelecida e todo mundo está vibrando está levantando bandeira está defendendo mas ninguém quando entendeu quando é para dizer que a coisa não presta e todo mundo diz que ela não presta e aí então assim como eu não vou passar a noite aqui porque o tempo está acabando então assim nesse sentido eu acho que é importante a gente pensar deixa eu já estou para o papel que esse problema da distinção entre diferentes produções ou formas de produção além advém da insistência de classificarmos as produções a partir das classes sociais porque aí nós é uma questão que por que escute muito profundamente lá a discussão quem já leu quem quiser ler vai ver como embora muita gente concorda também concordo muito com ele porque eu não acho que o gosto seja uma coisa definida necessariamente pela classe é claro que a classe ela conta na construção desse gosto mas não necessariamente né então isso é muitas vezes reforçado pelo sexo comum e aí o produtor fica nessa corta-bamba não sabe se caminha numa perspectiva mais científica ou se caminha mais numa perspectiva então ele fica tentando ver o que pode se então então vale lembrar no caso da arte que os criadores também os consumidores transitam entre as obras basta que tenha oportunidade e interesse se as populações mais necessitadas se elas tiverem oportunidade elas vão transitar e vão ter dialogar com essas produções mais até intelectualizadas ora os artistas mais intelectualizados parecem fazer alguns dos seus prazeres estéticos com algumas produções populares pelo menos é isso que eles afirmam ou dizem né quando quer dizer que estão dialogando com as produções valores do povo isso significa que as formas culturais atravessam as classes né com intensidade muito maior do que nós imaginamos então ao invés de a gente pensar que cada classe tem um gosto tem um tipo de produção o povo é isso uma massa muito generalizada é aquilo e a população mais esclarecida né mais instruída aí é aquilo ali então eu acho que são inúmeros os exemplos desses diálogos e aí quando eu falo lá no processo de criação que é importante o produtor cultural dar conta eu estou pensando que é importante que o produtor cultural também perceba e fomente esse diálogo entre essas diversas produções né quando os agentes culturais estão nas produções das culturas populares mais tradicionais como objeto as ações estão sempre voltadas para o processo de preservação é muito isso é muito preocupante né porque quase sempre não estamos preocupados com os processos com essas formas mais originais por quê são tímidos os projetos que apontam para a criação de novos centígrados agregados a esses bens culturais quando o bem tradicional está se transformando já é fruto ninguém quer mais olhar para ele entendeu o produto cultural nenhum quer mais olhar para ele né só quer aquelas coisas originais intactas do jeito que foram criadas o dia aí não existe viu só bens materiais porque imateriais é difícil né então é interessante que o produtor conceba as populações né sem distinção de posição ou classe social como potencialmente criadoras e não como meras acertoras para isso precisamos repensar as visões que os bens culturais mais tradicionais é pensar um pouco essa visão de que na sociedade atual nós tendemos a valorizar mais os bens tradicionais em detrimento dos novos por isso que eu dizia agora há pouco nós estamos fritinhos da silva não temos o que contar para os nossos netos vocês estão mais rascados ainda né porque entendeu o que vocês vão contar não não fiz nada porque nem preservar o que os outros fizeram conseguir e nós não somos assim nós somos produtores nós somos criadores nós somos potencialmente capazes de criar alguma coisa é preciso que a gente se dê conta disso e que essas políticas também contemplem essa parcela porque nós também nós somos a população e nós queremos também produzir queremos também né tornarmos criadores e não apenas receptores eu não estou questionando e negando toda a importância dessas políticas né fomento a distribuição a produção dos bem dos grupos que já estão institucionalizados mas eu estou preocupada com essa margem aí que está só nisso então para terminar eu queria dizer o seguinte eu acredito que deve haver um certo receio né por parte do produtor cultural quanto ao monopólio dos processos de criação artística então a gente precisa pensar um pouco sobre isso quem está monopolizando esses processos e aí será que vamos eu faço uma pergunta será que vamos continuar negando a potencialidade de criação das populações por preconceitos ou por acreditarmos que elas não são potencialmente criadores ou não tem capacidade para isso ao elegermos as práticas tradicionais como representações de identidades as quais na maioria das vezes vão questionando a realidade instituída essa é uma pergunta a meu ver precisamos acreditar que o conjunto dessas populações elas tem condições de romper esse processo que a gente fez há muito tempo que é um processo de repaimento com relação ao processo de criação nós temos muitas experiências com relação a difusão distribuição apreciação mas a gente tem poucas experiências com relação ao processo de criação então é um pouco nessa perspectiva que eu queria provocar um pouco o debate mais uma vez obrigado aí pela participação obrigada Isabel Josemito você quer falar alguma coisa sobre falar Isabel tá eu ia aguardar algumas questões né eu vou só colocar só um pontinho eu achei muito muito bom realmente ouvir tudo isso aqui eu concordo plenamente com quase 100% isso aí e bom eu vou pelo menos tentar ilustrar uma opinião acerca da primeira questão essas políticas que surgiram aí nessas últimas duas décadas três décadas elas estão amparadas né por uma série de discussões teóricas também né que já realmente dentro dessa discussão contém exatamente eu me lembrei de uma frase de uma parte da fala da Isadora Montelho que é uma das teóricas lá que exatamente que fala da democratização e ela mesmo coloca assim enquanto o indivíduo não for inserido no contexto né do potencial dele né criador ele não vai compreender realmente esse processo então você tem que fazer com que esse indivíduo realmente venci o teatro venci a música venci as artes sociais etc etc porque ele vai compreender essa percepção crítica vai estar mais né mais amparada nessa nessa formação dele nesse olhar dele ela coloca isso muito bem e ela coloca isso explicando os equívocos né dos paradigmas né anteriores que separam a cultura lá e cotidiano aqui né que até a arte contemporânea visual contemporânea corrigiu um pouquinho está tentando corrigir isso um pouquinho né mas por sua vez muito mais rapidamente a indústria está se apropriando desse cotidiano todo que se absorve né hoje aí se transforma em produtos etc etc mas é outra questão bom mas aí eu queria colocar que em relação ao modelo dos evitais ser unicamente para esse processo né de distribuição e de promoção desses produtos como um todo dessas ações já existentes eu acho que não foi tão intencional é o seguinte quando se abriu o diálogo para a sociedade para que ela pontuasse as principais carências dessas demandas todas que os setores tinham né os setores ali representados pelo menos nesse primeiro momento eles foram com tudo né por conta daquela demanda reprimida daquilo tudo que estava daquelas carências de muito tempo do contexto histórico brasileiro da falta de oportunidade de dizer de querer as coisas acontecendo assim então todo mundo apontou para um sinal mais voltado para a produção porque existia realmente lacunas aí grandes né então você tem conferências onde as diretrizes vão sempre sendo orientadas pelos setores os setores dos delegados que representam essas áreas específicas e aí aprender a interpretar uma diretriz é interessante às vezes você pega a diretriz posta lá escrita e você vê que em um outro momento ela reaparece né assim ainda não se tem ainda uma lapidação uma interpretação mais consistente do que é uma diretriz de fato né ampliar mais realmente essas possibilidades a gente está tentando agora com a elaboração dos planos estaduais de cultura a gente vai ter que interpretá-las mesmo para ver de fato que está sendo dito às vezes o pé escrito na diretriz não é bem o que determinado setor quis dizer né querendo chamar de outra coisa então por aí aconteceu isso e hoje nós temos um viés aí muito ligado a essa produção né de instituição que está aqui que pautou a existência também os critérios de certa forma dos editais o MIG copiou em si mais ou menos a política cultural do governo do Ceará da Secretaria de Cultura do Ceará naquele período muito parecido com sua vez as empresas que não tinham know-how não tinham conhecimento desse processo de discussão teórica todo começaram a abrir alguns diálogos mas não conseguiram ainda formar essa percepção crítica dos seus próprios profissionais na área de marketing dessas coisas todas e aí começaram a copiar também os editais a partir desses fiéis lógico que a gente percebe é que hoje a gente já está tentando corrigir essa percepção para que se dê a liberdade criativa aí vem aquelas discussões conceituais da economia criativa etc eu acho que isso está sendo corrigido foi muito bem colocado é exatamente isso e achar que a sociedade é agente passivo ou apática desses processos enquanto isso chegar lá você tem que ver isso está provado teoricamente e historicamente que não eu lembrei do Eric que fala da invenção das traduções que é bem interessante e eu daquele clássico mesmo que é a moderna tradução brasileira do Renato diz que ele vai fazer todo o histórico dessa construção realmente da dispensar cultural é muito interessante eu nunca tenho medo e receio ao contrário a gente bate para que ninguém acredite nisso cultura não é nada estático gente é dinâmico é transforma o tempo todo não pode ser estático não dá não tem essa da tradução que ficou ali não essas releituras todas já são válvulas de escape que as pessoas encontram para dizer olha aí eu tenho um processo de identidade que vocês não enxergam também eu estou fazendo assim é muito interessante realmente o que foi colocado bem mais profundo e complexo são coisas que tem que estar muito bem linkadas mas eu acho que a gente está começando a corrigir realmente esses equívocos tá bom? é sempre importante a fala da professora do modo mais histórico mais estudoso da sociologia José Núcio Tavares um professor cultural bem atuando aqui na cidade de Natal eu quero abrir perguntas aqui para os meus colegas e professores de produção cultural o momento é agora vocês querem fazer alguma pergunta? pergunte qualquer coisa não precisa ser nada de engasamento teórico não qualquer coisa já que ninguém vai responder a gente tem umas perguntas que a gente fez pela internet não tem ninguém só uma questão que está arrancada pela internet meu amigo Marcos vai falar agora uma pergunta estamos aqui no facebook aí tem um rapaz que é Rafael Nascimento ele é artista clássico aí ele queria saber assim em relação a atuação a preparação e a atuação do produtor cultural com relação à cultura popular acho que vocês debateram um pouco sobre a cultura popular também mas ele fala assim que em relação às turmas de produção cultural hoje como vocês veem a preparação e no caso da professora Isabel como professora como ela vê como o estudante recebeu aquilo o que ele pretende fazer como produtor cultural em relação a Josenildo a atuação se realmente essa nova safra se é que se pode dizer assim está atuando hoje principalmente no Rio Grande do Norte esse entendimento é um entendimento complexo de culturas populares é preciso a gente se construir quebrar um paradigma de que a cultura popular é sempre aquelas práticas muito ligadas à tradição e que muitas vezes não expressam os significados os sentidos não são símbolos de construção de identidade de um grupo às vezes é um pequeno grupo dentro daquela sociedade dentro daquele grupo social aquele bem às vezes expressa só um segmento e às vezes é tomado pelos agentes culturais no caso dos produtores como sendo representativo de todo o conjunto e aí evidente que o projeto nessa perspectiva ele já está um pouco comprometido no sentido no sentido no sentido que você está tentando agenciar um tipo de prática que a população não tem laços identitários com esse bem com essa prática então eu acho então eu acho que é importante entender esse contexto é muito importante entender esse contexto nos quais as produções estão inseridas para tentar é uma coisa de conhecer mesmo o contexto onde você vai atuar para tentar entender os anseios da população o que elas entendem como importante o que elas querem desenvolver um processo crítico reflexivo sobre os seus valores culturais se elas querem retomar algumas práticas que estão aparecendo de forma residual no contexto se elas querem retomar isso eu acho que isso é muito importante é sempre importante ouvir as comunidades e isso é um exercício muito difícil porque o Ebitau é lançado hoje para ser fechado daqui a 15 dias você quer fazer um projeto para Porto Alegre Porto Alegre não vou botar mais para cá Porto Alegre aqui no Rio Grande do Norte e aí não dá tempo quase sei quantas horas para chegar lá então não dá tempo nem você ir lá aí você parte da sua visão de mundo de cultura e tem porque estudou não sei o que achou que é a pessoa mais bacana do mundo aí detona a coisa e manda não eu vou desenvolver um projeto lá não pisou nem você tem lá não sabe nem onde localiza-se a cidade o município não entendeu aí o projeto desse para trabalhar com culturas populares eu acho que é preciso esse entendimento e esse entendimento de que as culturas populares não são estáticas como José Milton reforçou o que eu havia dito anteriormente elas são dinâmicas elas se transformam elas são processos simbólicos que estão em constante processo de transformação basta que a gente perceba isso aí tem urgência em alguns processos a população entendeu que é preciso manter isso porque isso a gente tem que trabalhar por exemplo está começando um projeto na comunidade do Vixe e Pareiros até amanhã eu estarei viazando para lá nesse momento esses dias até está acontecendo uma oficina de cinema tem um cineasta aqui fazendo um filme um documentário tentando juntar o Seridó com a Serra Gaúcha da Serra ao Seridó num documentário e ele está fazendo uma oficina de cinema mas a ideia do nosso trabalho que é um que foi um projeto da professora Juli Cavinhar que é tentar fazer um levantamento da cultura da história da cultura do povo da Boa Vista que são artes descendentes é um quilombola e aí a festa Nossa Senhora do Rosário é o elemento agregador dessa existência desse povo é por essa festa que você pode provar que esse povo sempre existiu desde muito tempo que tem uma cultura que tem uma história que precisa de um território para viver e aí por que esse projeto foi feito porque a professora Juli ela já havia feito um aula antropológico para o INCRA porque essa comunidade vai receber regulamentação do território o processo está em andamento então para isso a partir do conhecimento dessa realidade é que a gente vai poder atuar nesse grupo com algumas ações então eu acho que não tem segredo é preciso esse arco do produtor cultural com a comunidade com as culturas e não uma coisa bilateral e complementando o que foi tocado também começar a desconstruir aquela ideia romanceada infantilizada daquele conceito de cultura popular como uma coisinha tão exótica tão que o artista chega já como se estivesse vendo um quadrinho todo tá isso é muito importante chegar como é que a gente chama desarmar essas coraças todas que são construídas equivocadamente que as vezes dá um certo ar entre aspas de prepotência até uma arrogância as vezes a pessoa chega lá e começa a querer organizar aquilo a partir de uma visão muito limitada o ideal realmente é isso que foi colocado você tem que inserir de maneira natural compreender aquele contexto todo contexto histórico a construção daquilo aquelas linguagens tudo que está sendo posto ali de maneira livre tá certo de preconceito tá de pré é é questões que você nem sequer vai tê-las confirmadas muitas vezes então quando se respeita o processo fica mais fácil eu acho que o protocultural tem sim a obrigação de respeitar de assumir o compromisso e ter uma percepção bem mais trabalhada pra que é chegue nesses lugares sem querer pré é estabelecer rótulos e etc etc isso vale pra cultura popular como vale pras outras coisas também tá bom ele vai aprender tá no mundo que ele vai ter que conhecer mesmo saber interpretar realmente aquilo porque é daí que ele vai ver de que maneira ele vai trabalhar aqueles bens e tudo que ele pretende tá em relação aos projetos como é um canal aí que está mais próximo projetos projetos e com o tênis que fica todo o projeto e infelizmente tem um cronograma a ser seguido às vezes nem dá tempo o ideal é ele ter também a responsabilidade de não assumir coisas que possam comprometer de fato no resultado final certo inclusive nesses processos então não é aí como ainda seria o pot porque ele precisa de manter a sua sustentar a sua produção o retorno até econômico disso mas ele tem que ter muito cuidado com isso também quando você faz projetos também tá certo até porque você pode dar uma visibilidade que vai complicar lá na frente se você não tiver uma pesquisa bem feita um diagnóstico bem feito dessa realidade sinceramente se você não se se integrar e aprender a ouvir a escutar realmente esses atores que se envolvem no processo e se você não intermediar de fato para que eles assumam o processo né isso é muito importante não é você estar dirigindo o processo assumindo o processo por eles você vai lá exatamente entre aspas para orientar para que eles possam expressar ali as suas necessidades e aí você vai realmente saber focar agora tecnicamente no caso que seja para um projeto já que você tem esse conhecimento dessa habilidade técnica aí realmente para que eles consigam aquilo que eles querem tá mas nunca ir por algo que é seu tá certo a não ser que você assuma como produto e aí honestamente você já coloca para eles o que você quer transformar isso num produto até num objeto tá certo e aí vai ok só colocar um ponto nessa última fala de vocês que é sobre essa vivência do produtor cultural na cultura popular e aí eu acho que a gente tem que pensar também na capacitação de produtores dessas comunidades produtores que tenham já essa vivência quer dizer pessoas que têm essa vivência mas que não têm essa capacitação e necessitam disso né porque senão a gente acaba pode ser que a gente corra o risco por exemplo de os produtores culturais urbanos digamos assim não se interessarem em produzir essa cultura popular então é só para levantar essa questão também da profissionalização de um outro público né de um outro público de produtor cultural olha eu acho que tem diferentes níveis né de profissionais e eu acho que um bom produtor cultural mesmo que ele ainda não tenha uma maturidade uma experiência e que veja o time de fazer isso com mais na naturalidade em relação a esses retornos a doação eu acho que ele tem obrigação tá de ampliar a sua percepção ele vai ter que trabalhar sempre com essa percepção bem mais ampla ele vai ter que aprender a ver a coisa de maneira diferente então se ele não consegue se ele não conseguir realmente entender isso vai ser difícil a gente legitimá-lo certo como uma pessoa que tem um grau de profissionalismo realmente muito bom ou uma duro suficiente pra isso agora ele pode ter uma opção de ser um produtor por um viés aí que ele aí ele vai ser ele vai ter o retorno daquilo que ele vai fazer né então existe bons profissionais e existem profissionais também duvidosos nesse sentido aí entre aspas no campo de atuação é que as comunidades vão dizer olha esse profissional né e acontece já isso viu a gente pega projetos e a gente observa todo um uma intenção de arrumar aquilo em favor do produtor né ou então do proponente a comunidade é usada apenas como parte de um resultado que aquele proponente deseja certo ou aquele produtor mas é como se fosse qualquer coisa ali tá certo e que é justamente o que Isabel estava colocando quando não há essa vivência mas eu coloquei mais no sentido de que existem também pessoas né que tem essa capacidade essa vontade de essa demanda de produtores fora desse das capitais dos grandes centros que também precisam ser capacitadas trabalhadas para isso para que elas mesmo que já tenham essa vivência né já tenham nascido sei lá convividos com determinada cultura ao longo de sua vida possam também trabalhar como produtores né aí eu quis colocar mais essa essa esse espaço que existe também para a profissionalização que a gente até tem um pouco assim de programas né que vão para o interior e capacitam para editares mas que é uma formação bem restrita né que muitas vezes não satisfaz a demanda para que aquela pessoa possa mesmo se profissionalizar e trabalhar com aquilo de forma mais séria mais profissional mas isso passa pelas políticas né públicas né de formação disso né eles já são considerados agentes culturais né se eles são ativos dentro da sua comunidade já 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 interferem nesses processos eles são agentes culturais né agora realmente precisa ter políticas de programas né de formação capacitação de certa forma alguns o fato de existir hoje alguns editais está contribuindo para essa atenção mais cuidadosa a gente antes tinha mais projetos da capital do interior hoje tem alguns editais regionais que você realmente encontra já a proponência no próprio local eu no momento estou fazendo uma curadoria de um edital regional estou vendo muito produtor da própria cidade isso é muito legal isso é um processo já de mudança isso é muito bom isso quer dizer que essas pessoas já estão conseguindo dar tecnicamente a conseguir estão conseguindo dar resposta para isso agora Nara eu acho que tem uma coisa também importante que é eu penso que o produtor cultural que tem interesse eu entendo sobre a ocupação nem todos os produtores vão ter estão vocacionados ou tem interesse de trabalhar com algumas comunidades então é um outro tipo de trabalho diferente por exemplo de uma produção de uma de um circuito mais comercial né de um evento é uma outra coisa né você vai trabalhar com desenvolvimento sustentável aí aquilo que nós estamos discutindo né todos os princípios que noteiam essa a dimensão é da da economia dentro do espaço da cultura né até que ponto é pensar quando a cultura vira economia ou seja quando ela se transforma em desenvolvimento e voltou do desenvolvimento então lógico que para isso o indivíduo precisa ter relação com o contexto então eu acredito que um caminho é vamos dizer a regulamentação dessa profissão do produtor cultural do tecnólogo ou mesmo do produtor e abertura de concursos públicos pelas prefeituras desses profissionais para que os municípios eles estejam aparelhados de pessoas que possam fomentar essa discussão em outros grupos agora eu penso que quem tem muito interesse para isso eu concordo com o José Nilton eu acho que é uma responsabilidade do profissional de produção cultural do tecnólogo ter essa visão ampla porque ele não está em campo nenhum do perfil do profissional está dizendo que ele vai atuar só nisso ele tem que ter e aí é uma responsabilidade social imensa que o produtor e eu estou muito aqui preocupada com essa questão porque eu acho que existe uma demanda de coisas sendo feitas que pode ser feita nesse outro segmento que já está mais organizado mas nesse segmento dos grupos sociais isso é muito problemático e eu até deixo como sugestão eu acho que cabe a cada um se você tem interesse de desenvolver projetos políticas de tempo em algumas comunidades que vocês entrem nessas comunidades para vocês começarem a entender como elas funcionam como elas vivenciam a vida como essa vida ela é tramada no dia a dia como é o cotidiano dessas pessoas o que é que elas anseiam porque aí só assim você vai poder ter um olhar de dentro para fora porque esse olhar de fora para dentro é muito complicado esse olhar que você fica no seu computador fazendo um projeto achando que o povo de Caicó está prestando disso é uma coisa complicada sem você ter conversado com a gente da comunidade com nem sequer um secretário então a gente precisa a não ser que isso seja um projeto de pesquisa porque a gente tem muito disso essa intromissão na vida dos outros às vezes sempre de licença um mapeamento desse negócio mas assim quando a gente fez um mapeamento da cultura do servidor a gente perguntava sempre que a gente podia vocês acham que isso é importante? foi a mesma coisa da festa de Santana no fim nós saímos quase pensando assim nossa será que realmente o povo de Caicó do município de Caicó queria mesmo pedir o registro da festa de Santana com patrimônio nacional? porque parece que a população ainda não entendeu muito isso isso foi muito trabalhado ainda junto com a população porque eu trabalhei no processo mas não foi uma coisa que eu criei e inventei eu fazia parte do equipe que foi contratado da Universidade e do IEF eu fazia parte eu apresentava o IEF que nós fomos contratados para executar um projeto que tinha sido elaborado pelos técnicos do IPAM porque era um sonho era um sonho inclusive da da Jeane que uma vez daqui para morrer eu vou realizar dois sonhos eu consegui o registro da festa de Santana com patrimônio nacional não, ela queria só um sonho ela disse que vieram dois aí foi bom o outro foi o tombamento do centro histórico do centro da cidade da Ribeira mas é um pouco isso que é para a gente pensar um pouco sobre essa questão de entender a realidade para poder atuar nessa realidade a galera lá no fundo alguém quer fazer alguma pergunta Max tem mais alguma pergunta pela internet ele falou que é realmente assim conhecendo a comunidade vendo o que eles querem e ele falou que o que a comunidade algumas comunidades tem é a questão da pena e ajuda vamos ajudar a comunidade a gente acompanha a ajuda e tal se a comunidade não tem isso a comunidade tem a novela ele falou que tem as novelas que ensinam tudo a comunidade em festa e tudo e interfere na vivência da sociedade e aí só para encerrar mas assim eu quando eu não vou contar minha história aqui não quando eu me inscrevi para o curso de produção cultural a primeira coisa que eu vi foi o salário eu fiquei admirado com o salário eu vi a cultura para não ler mas só que eu comecei a perceber que na minha opinião 100% o curso de produção cultural apareceu para reforçar a cultura popular não na questão de ajudar de ter pena mas assim de ser um canal o produto cultural ser um canal das manifestações culturais e a população aí na minha comunidade eu pensava em fazer eventos festivais tudo mas não sabia o que eles queriam aí eu entrei numa ONG onde a ONG trabalhava com um movimento social e eu comecei a fazer projetos vendo o que eles queriam aí hoje eu estou com um projeto do BNB para trabalhar com o pessoal do assentamento rural do assentamento fazendo amostras tudo que tiver de cultura naquelas comunidades estou tentando reunir aí eu vejo comparando com o que eu faço fora da ONG que é o festival que é um evento acontece uma vez por ano aí eu estou tentando trabalhar nessas duas áreas aí eu vejo que o produto cultural tem esses dois caminhos ou ele trabalha com movimento social cultura popular usando a cultura como mudança da sociedade da sua comunidade e depois do país ou trabalha pensando no seu profissional na sua vida financeira na cultura popular também você pode trabalhar na sua vida financeira mas na questão tipo vai produzir um carnaval da vida ele está se sentindo bem ali está achando e com a certeza que ele tem que está mudando alguma coisa na sociedade ou aquele produtor que vai estar na cultura popular nas manifestações populares da sua comunidade era só isso esses dois caminhos que eu acho que o produtor cultural tem que ele pode achar o que é melhor para o seu estado para a sua comunidade eu quero só lembrar que eu acho que existem várias vertentes da produção na parte da produção da gestão e tal e se ele não encontrar também uma alternativa de sustentabilidade para o que ele faz ele vai virar um samaritano dentro da comunidade e vai ter que ser sustentado e alimentado por ela eu sugiro que ele encontre uma alternativa sustentável para a comunidade dentro do processo que ele queira trabalhar e para ele também enquanto profissional porque ninguém está propondo aqui que nem profissional